E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no F16C Viper, como eu havia comentado, esse aqui é só o produto final do lançamento da GBU87, GBU87, ela serve mais para infantaria e carros leve, nós vamos acertar, opa, nós vamos jogar bomba nesse jipe aqui, opa, nesse jipe aqui e nesse soldadinho, então para não perder tempo, vamos lançar duas, só duas, não precisa mais do que esse não, vamos deixar nessa configuração aqui, beleza, armamento máximo, vou usar laser, vou usar TGP, só desligar esse aqui, pegar uma altura aqui, peraí, quer ver se eu faço um lançamento em uma passagem só? Beleza, o vídeo vai ser curtinho pessoal, só o lançamento mesmo, só para vocês verem o efeito lá, o problema é que eu vou ter que passar para outra tela, né? Veja, 14, 14 milhas, acho que nessa altura aqui vai dar, vou ligar um negócio aqui, que eu não quero ter surpresa ao que eu estiver descendo. TCS World, F16C, vai fazendo o lançamento da GBU87 com F16, isso aqui não é um tutorial pessoal, só para vocês verem o efeito que ela está tendo lá embaixo, a vez que vocês pegam a missão aí, só lança a bomba e fica grilada, nossa, essa bomba não está fazendo nada, se você dá uma olhada no vídeo anterior aí, a GBU87 também está tendo um arco de abrangência muito grande, você não pode configurar nada, a altura é complicado, eu achei que aquela área de ação dela estava grande demais, vamos lançar a 2 GBU87 aqui, vamos ver se vai dar para lançar, né? 5, vamos descer, opa, vamos descer, vamos descer, vamos descer, beleza, opa, o que que é isso? Tá certinho, pode dar uma trimada aqui, beleza, 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 eu sei mais ou menos o que está, né? Sabe como é que é, né? Aqui é o DCS, né? É mais ou menos ali, ó. Ok, bomba, descer. Vamos ver se dá para ver alguma coisa. Ixi, olha lá. Ih, pegou, foi feio, peraí. Vem lá, né? Tem de ver isso, né? O que que eu falei? Nossa! Não acredito! Você viu o que eu vi, velho? Ai, essas bombas aqui no DCS é foda, peraí. Fica quieta aí, velho, não sai daí, não. Peraí, peraí, pessoal, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu tirar esse trem daqui. Posso correr o risco de perder essa aeronave, não. É, você viu o efeito que deu lá, velho? Nossa senhora, derrubou até o prédio, velho. E eu falando que a bomba não prestava, velho. Ai, ai, ai. Peraí. Vou voltar lá. DCS hoje, F-16C vai para lançar no GBU-87. Destruiu até prédio, velho. Nós sabemos que isso não existe, não, né? Olha lá. Você viu, fi? Rapaz, acontece cada coisa aqui. Bom, vamos dar uma colher de chá para o F-16, né, pessoal? Essa aeronave não está pronta. Eu vou te falar, até o final do ano que vem, de 2021, ela não vai estar pronta, viu? Tá, como é que é? O pessoal trabalha demais, tem muita coisa para fazer. Peraí, só olha essa vista aqui. Posso perder essa aeronave, não. Eu estou gerando hora de voo. Aqui, ó. O jipe, o soldadinho... Agora sim, agora eu vou para lá. O jipe, o soldadinho aqui, fi, destruiu o prédio. Nossa senhora. Quem olha assim, acredita que é verdade, né? Ei, Dcess World, é foda, fi. Quanto mais os caras trabalham, parece que mais problema tem, fi. Vamos voltar lá. Aí, ó. Destruiu o prédio, fi. Isso aqui eu chamo de arma, hein? Isso é uma bomba de fragmentação. Ó, para você ver como é que é a coisa. É, matou o soldado, destruiu o jipe. Destruiu um prédio, que é uma construção. Ah, a picape aqui do lado, em frente à bandeira. Ah, é a bandeira dos Estados Unidos, né? É por causa disso. É porque é a bandeira dos Estados Unidos. É por isso que a picape aqui, ó, saiu em lesa. Nossa senhora. Fazer o quê, né? É isso aqui que eu queria mostrar, pessoal. Isso aqui não é tutorial, não. Para vocês verem como é que a coisa está. A ver, é, não sei. A ver se estão voando em... Multiplay aí. E lança as bombas. Eu falei, nossa, a bomba está poderosa. Está porra nenhuma, viu? Isso aqui não está tendo nada de realismo. Pega o A10 e joga uma bomba ali para você ver. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Não esquece de dar o joinha aí, não. Não esquece de assinar o canal. Espera aí, só ver essa vila aqui. Ó, os gráficos aqui. É, mapa de nevada, viu? Estou fazendo propaganda do mapa de nevada, né? É, vê quanto você acha um verdinho aqui. Não esquece de assinar o canal, não, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não, que é o principal. Valeu, fui! Acabou. Não esquece de verificar o canal. Tá bom. Obrigado.